E essa paródia é pra aquela pessoa que tem preguiça de acordar cedo pra estudar Ou aquela pessoa que é preguiçosa por natureza mesmo Se você é essa pessoa ou conhece alguém, já deixa o like Oxi, oxi, viagem Vamos acordar pra estudar, vem cá Tô sem disposição, eu não vou para o colégio Se você ficar vai apanhar Eu te prometo que te pico chinelo Eu te prometo que te rumo chinelo Manhã é assim, só bate em mim Fala que me ama e manda eu ir pra aquele inferno Início de ano eu já tô é reprovado Responda no quadro quanto é quatro vezes quatro Quatro vezes quatro, acho que é quarenta e quatro Tá, 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 tá errado Nossa, como tá ruim, você come capim Foi curtir as férias e voltou, foi todo lego Essa geração é de menino apestalhado Jogando free fire e ficar tancado no quarto Vai ser reprovado como foi ano passado Como foi ano passado Tá pensando o quê? Que vai passar arrastado é Ou estuda, ou não vai parar o lugar Nem junto Se você gostou dessa paródia, deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag é escola Veja o negócio anjo deste já Comente Deixa o paródia, deixa o paródia 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 Deixa o paródia, deixa o paródia